Cara, hoje eu vou te ensinar aqui por lá as 3 horas aí de espera do Random Fruit. Porque eu sei, inclusive eu tô vindo aqui só pra mostrar pra vocês, que é bem chato quando você vai querer dar aqui aquele Random Fruit com os ioles e você tem que esperar 3 horas. É, eu sei que é bem chato, né? Então a gente vai tá literalmente falando isso daqui no vídeo de hoje, fechou rapaziada? Então bom, se você curte esse tipo de vídeo aqui no canal, esses vídeos diferentes aqui que eu tô tentando trazer, deixa o like que é bem interessante, me incentivo aqui a trazer esse tipo de vídeo. Então bom, é nóis, lembrando, minhas redes sociais junto com o meu grupo do Roblox, que tem um Sever Vip lá, juntamente com essas roupas aqui, vai tá na descrição junto com o grupo do Squad, tá ligado? O grupo do Squad tem literalmente o link do Sever Vip que eu falei. Então bom, é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve, porque a gente tem a meta de chegar 50 mil inscritos aqui até o final do ano, então me ajuda, pô, me incentiva aí, me ajuda, porque é meu trabalho isso aqui, então me ajuda também se você curte aí o vídeo do Roblox e é nóis, enfim. Bom, vamos lá, direto pro vídeo de hoje, que é bem interessante. Cara, eu vou falar um método aqui que pode parecer tonto, tchongo, o jeito que vocês preferem falar, mas cara, funciona comigo, eu vou ser sincera com vocês e, mano, eu sou o melhor cara pra falar desse método aqui porque eu sou o cara que mais aplico ele. Inclusive, como dá pra perceber pelo Yen, sei lá, como vocês preferem falar aqui o dinheiro do jogo na minha conta, dá pra perceber. porque é mais ou menos o seguinte, eu não vou ensinar nenhum método que você precisa ficar farmando zilhões de dinheiro pra depois ficar se pinando, obviamente, você tem que ter dinheiro porque senão não vai ter como você roletar, né, um fato. Então, pô, sei lá, pega uns 2 milhão, 3 milhão e vai roletando aí, tranquilo. O método é o seguinte, rapaziada, a gente vai ter que ter por volta de umas 2 às 3 contas, pelo seguinte motivo. Pode parecer tonto, você fala, pô, mas eu já sabia disso. Você vai criar 3 a 4 contas, pelo seguinte motivo. 3 ou 4, vai de você escolher aí o tanto que você quer. Eu gosto de ter 3, tá ligado? Eu tenho 4, ó. Eu tenho 4 porque eu tenho de um amigo aí que ele não joga tanto na secundária dele, daí eu fico usando. Mas, é o seguinte, a gente vai vir, a gente vai roletar agora. Por exemplo, a gente roletou aqui, é 3 horas da tarde, né, no momento que eu tô gravando. Eu roletei e vai voltar o quê? As exatas 6 horas da tarde, certo? A gente vai roletar daqui uma hora e vai voltar daqui uma hora. Vocês entenderam? Tipo, vai voltar 6 horas da tarde nessa conta aqui e vai voltar 6. Só que na outra conta vai voltar 7. E nisso, vocês conseguem estar gerando aí uma leve, como que eu posso explicar? Uma leve farm, aliás. Mas, não para por aí. Porque é o seguinte, dependendo de como você se sentir melhor aí, é muito mais fácil. Vamos pensar pelo seguinte motivo. A gente roleta em todas as contas, fechou? A gente roletou em todas as contas aqui, a gente roletou nessas. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou ficar farmando, eu fico farmando essa. Daí eu vou vir, vou dar o round of fruit, vou trocar de conta. Entenderam mais ou menos como que funciona? E além disso, você consegue estar... Se você for muito... Sei lá como que fala, mano. Uma pessoa muito... Com um toque aí em tempo. Você consegue estar sincronizando o tempo de uma forma que fique melhor ainda pra você, tá ligado? Porque pode ser que daqui 6 horas aí, que será o segundo spin, tu não esteja no PC, tá ligado? Então, tu consegue estar se selecionando aí, fazendo as contas certinhas, de uma hora que fique melhor pra você. E além disso, é interessante, porque, rapaziada, é o seguinte. Muitas vezes você, tipo, caso alguém não lembre, mas, tipo, pra você roletar nos primeiros mundos e nos levels mais baixos, é muito mais barato, cara. Pô, acho que no level 60, mano. Acho que é tipo 100 mil, 60, sei lá. É tipo menos que 100 mil, eu acho, tá ligado? Então, é muito mais fácil. Agora aqui já é 300 mil, tá ligado? Então, já vai virando uma chibatada a mais aí, quanto mais level. Então, é uma boa forma aí de você estar roletando mais vezes aqui, tá ligado? Eu faço isso, como eu disse, ó. Eu tenho essa conta. Ó, vamos lá. Eu tenho uma conta aqui, no caso, é essa. Tenho uma outra aqui, tá no level 120, por aí. Daí, eu tenho uma que chegou no level Cia... No Cia 2, perdão. Parei no Cia 2. E depois eu parei de jogar. Só aí já é 3 contas. E tem a do maninho aqui, que vira e mexe, eu entro e, tipo, tem 10 milhões de gold lá. Então, tipo, ele entrou entrando pra ver o que que vem. E, mano, quer vida mais fácil que essa? E eu não vejo mais, tá ligado? Porque é muito easy, mano. Você dá um random fruit, pô, você vai e fica de boa aqui. Dá um random fruit ali, fica formando a sua conta principal. Mano, tipo, você pega nas suas contas secundárias aí, pra você só dar o random fruit. Você só pega o gold necessário pra roletar, tá ligado? E daí você vai e fica formando a sua conta principal mesmo. Até que, sei lá, vamos supor que aqui tá com 10 milhões aqui, eu já sei que é um tempo que eu não vou gastar muito. Daí, pô, você vai na outra conta e pega 1 milhão também, tá ligado? Vai fazendo isso aí que você vai pegar um gold muito foda, mano. Você vai pegar um gold muito da hora aí nas contas e aí vai conseguir roletar por uma cotinha, cara. Então, você pode fazer isso aí por semanas aí. E eu tenho certeza, eu tenho certeza mesmo, mano, que vai dar diferença, mano. Eu tenho certeza. Por exemplo, vamos supor aqui, 10 spins. A gente consegue dar 10 spins em um dia. Quantos spins a gente consegue tá fazendo em um dia? Vamos ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. A gente consegue tá dando 8 spins aqui por dia, fechou? E com esse gold aqui, por exemplo, que a gente tá nessa conta, a gente vai conseguir tá dando 10 spins, como eu disse. 10 spins por dia que a gente consegue dar, fechou? Então, a gente vai tá dando esses 10 spins aqui que vai acabar com o meu gold aí, que no caso é de 3 milhões e pouco, né? Vai sobrar 300 mil, né? Vai só dar 3 milhões e pouco aí, né? Enfim. Vai dar isso aí e fechou. Vamos lá. Com isso daqui, a gente já descobriu quanto que a gente vai gastar em uma conta. Daí, por exemplo, vamos supor que na outra conta seja, sei lá, 150 mil. Então, a gente vai gastar 150 mil, 300, 500 e pouco, daí dá 600. Daí dá mais 900. Vocês entenderam? Vocês conseguem fazer uma farm aí? Cara, muito, mas muito fácil. Basta vocês, como eu disse, fazer a continha aí, que é bem simples, igual dessa forma aí que eu fiz. Ó, por exemplo, meu primeiro spin vai custar 300 mil. Eu já sei que é isso aí. A cada 3 horas. Então, 300, 10, 600, dá 2 spins, né? Ó, vamos lá. Eu vou só falar os números aqui, eu tô contando com meus dedos, né? Obviamente, a gente tá fazendo porque eu não tenho a bicana, mas, tipo, vocês já estão sabendo. Ó, 1 spin, 2 spins, 3 spins, 4 spins. Só que foi 300, 600, 900, 1 milhão e 200. Então, vocês entenderam? Cara, a gente consegue descobrir aqui quanto pro spin a gente vai gastar. Tá, então, tipo, em 5 spins, 6 spins. E é muito fácil, cara, é muito fácil. Depende, você não precisa nem fazer, tipo, com a mente, mano. Só abre o calculador aí e faz aí, tipo, vezes 2, vezes 3. Então, tipo, é interessante isso aí, né? A gente consegue fazer, aliás, um valor exato, por exemplo. Aqui, ó, aqui vai dar o quê? A minha, mano, fruit, custa exatos 313. Então, a gente consegue fazer 313 vezes 9. A gente consegue tá descobrindo exatamente quanto que a gente vai gastar em 9 spins. Se vai dar essa grana necessária, assim. Até eu dar 9 spins, eu vou precisar farmar mais grana, entenderam? Então, ó, vamos tá droppando uma fruta lealtar pro cara aqui, pro Gabs, né? Pô, ele não falou qual fruta ele quer, né? Ele não falou qual... Ó, vamos dar uma flame, vai. One story. Vamos tá vendo aqui, ó. Dragon. Dragon aí tu tá pedindo demais, né, cara? Dragon aí tu tá pedindo demais. Vamos dar um drop aqui, ó. Canon drop. É, a gente não consegue, né? Tem esse motivo aí. One, faz essa humildade aí. Story. Mano, eu vou falar aqui que eu não consigo dropar, né? Que, infelizmente, não dá pra dropar. Eu vou tentar givear aqui pra ele. Não dá, mas realmente vocês viram aí. Tô em vídeo, tô em vídeo. Pra ele ver que não é nem bait, cara. Realmente eu não consigo dropar porque o bagulho não... Sei lá, o jogo só não tá deixando, né? Mas, enfim. Cara, realmente aqui como dá pra perceber, isso aqui funciona. Tá ligado? Isso aqui funciona. E faz muito tempo que eu tinha feito um vídeo desse tipo aqui no canal. Mas eu não tinha... Soube. Não soube. Que ia esperar muito... Nossa, mas esse português aí, né? Enfim, zoeira. Mas eu realmente não soube aí no vídeo explicar muito bem, né? E hoje aqui eu acho que deu uma diferenciada. Eu espero que tenham dado pra vocês entenderem melhor. É... Cara, tão te dando pra ver que tá doendo meu ouvido aqui só de ouvir essa barulheira. Mas é isso, cara. Eu realmente espero que tenha explicado melhor. Inclusive, cara. É literalmente muito bom porque você fica trocando de conta em conta. Você fica pegando os baús, daí você vai dar uma no fruit, daí você fica pegando mais baú porque o server reseta, se é server VIP. Então, bom. É literalmente esse o vídeo de hoje. Se você gostou, eu expliquei certinho. Comenta aí pra mim que tá sabendo. E se não te expliquei certinho, cara. Se você não entendeu, comenta que eu tiro tua dúvida, mano. Comenta aí que... Não custa nada, pô. Comenta aí o que você achou do vídeo também. Então, bom. É esse o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe. Vai deixar o like e se inscrever porque é um vídeo por dia aqui de blocos fruits. Não é qualquer canal que faz isso com qualidade. Que é só nóis aqui daquele jeitão. Enfim, todo dia vídeo é um meio-dia com qualidade. É nóis. Lembrando minhas redes sociais junto com o grupo do Roblox e do Discord. Começou no começo. Que lá no meu grupo do Roblox tem essas camisas. E o server VIP dá o acesso lá. E o server VIP dá o link lá no meu server do Roblox, do Discord. Perdão. Tanto server, tanta coisa aqui que fala que até confunde na hora, né? Mas enfim, é nóis. Valeu. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui até o fim. Enfim, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui ao fim. Muito obrigado. Valeu. Falou-se. Fui.